e hoje é dia de deitar em uma cama com forro azul de camiseta vermelha eu tô com uma camiseta vermelha vamos olhar esse contraste do azul com vermelha que cor será que forma coloque no comentário se inscreva no canal e volte sempre que os meus vídeos aqui desse canal é sempre meia-noite horário de Brasília tá bom E aí e você Já deitou na cama hoje